Olá, estamos de volta com mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. E vamos direto ao Palácio do Planalto, onde está o repórter Ney Pereira, que traz as informações dessa quarta-feira pra gente. Bom dia, Ney. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Olha, Carol, o plenário da Câmara dos Deputados vota hoje o pedido do Ministério Público Federal que pede abertura de denúncia contra o presidente Michel Temer. Os deputados vão decidir se autorizam o envio do processo ao Supremo Tribunal Federal. A sessão já começou e o relator deputado Paulo Abiáquio já leu o seu parecer aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara pelo não andamento da denúncia. O advogado de defesa do presidente Michel Temer, Antônio Cláudio Maris, também já falou no plenário. A sessão não tem hora pra terminar. Pra que essa denúncia siga adiante, ao menos 342 deputados terão que votar contra o parecer aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que recomenda a rejeição da peça apresentada pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. E aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer já recebeu hoje, às 9h30 da manhã, o ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, e o governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria. Às 10h, o presidente se encontrou com o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, que é o presidente da Frente Parlamentar de Assistência Técnica e Extensão Rural. Agora, às 11h, o presidente se encontra com o governador do Tocantins, Marcelo Miranda, e às 11h30, com o deputado Jaime Martins, do PSD de Minas Gerais. Por enquanto, essa é a agenda do presidente Michel Temer, Carol. Obrigada, Ney. Bom dia pra você. Quatro estados brasileiros vão ganhar mais vagas em cursos de medicina. O objetivo é melhorar a qualidade do atendimento nos hospitais, principalmente no interior do país. Os 11 novos cursos de medicina vão reforçar a educação e a saúde em municípios do interior do sul e sudeste do país. Ao todo, serão 710 novas vagas em faculdades particulares. Estamos criando condições para que mais médicos cheguem ao interior do nosso país. É o nosso compromisso, na verdade, com a redução das desigualdades regionais, também em matéria de saúde. No Paraná, vão receber cursos de medicina às cidades de Campo Mourão e Pato Branco. No Rio de Janeiro, Angra dos Reis será contemplada. Novo Hamburgo e São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, também vão ganhar cursos. Já em São Paulo, foi autorizada a abertura de cursos de medicina em Araras, Guarulhos, Mauá, Osasco, Rio Claro e São Bernardo do Campo. Em Campo Mourão, a faculdade integrado tentava, pelo menos 7 anos, abrir o curso. A nossa intenção não é simplesmente fazer mais o curso de medicina, então foi um projeto bem pautado, bem estruturado. A expectativa do prefeito de Campo Mourão é de que o novo curso movimente não só a saúde e educação, mas também a economia da cidade. Cada aluno que chega, é os profissionais que estão chegando, é os hospitais que precisam evoluir, é o município que precisa melhorar. E ao longo dos anos vai acrescentando na vida da cidade mais 100 novas famílias. Isso quer dizer o que? Que no final de 5 anos nós teremos 500 novas famílias morando em nossa cidade. A autorização para a abertura dos cursos levou em conta critérios como a necessidade da região, a infraestrutura da faculdade e a relação entre o número de médicos e a quantidade de habitantes do município. A cidade também precisava ter um hospital com mais de 80 leitos no Sistema Único de Saúde e com potencial para ser hospital de ensino. Nos novos cursos, os alunos deverão ser inseridos desde o começo no serviço de saúde, para conhecer a realidade local. Para que você possa fazer com que um profissional de saúde se adapte mais facilmente à cultura do interior, a uma cidade do interior, nada melhor do que ele ter a sua formação garantida no município do interior do Brasil. E por falar em saúde, uma iniciativa pioneira da empresa brasileira de serviços hospitalares, ligada ao Ministério da Educação, quer criar o hábito nos homens de cuidar da saúde. A reportagem é de João Pedro Neto. O pescador Carliani conta que nunca foi de ir muito ao médico. Só depois que teve problemas na próstata, resolveu se preocupar mais com a saúde. Eu não prevenia não, não me cuidava não, porque o homem tem esse preconceito de não procurar saúde. A mulher todo mês está no hospital procurando, mas o homem quer ser machista e acaba atrapalhando no final. Igual eu estou pagando as consequências. Hoje eu vou cuidar direto da minha saúde, porque eu já passei por problemas, então não quero mais passar. Uma estratégia idealizada pela empresa brasileira de serviços hospitalares, vinculada ao Ministério da Educação, quer mudar essa cultura e estimular os homens a irem ao médico. A ideia é aproveitar a ida do homem ao hospital para um atendimento específico e fazer exames complementares para diagnosticar outras possíveis doenças, como já é feito no programa Saúde da Mulher, que funciona em toda a rede pública. A meta é implantar esse modelo nos 39 hospitais universitários federais do país até o fim deste ano. A iniciativa começa pelo Hospital Universitário de Brasília. O check-up preventivo reúne desde exames simples de rotina até casos mais complexos. Aproveitar o momento que ele vai lá, ou levando um acompanhante, ou alguma pessoa da família que está lá, e ele vai fazer uma prevenção, marcar um exame com urologista, um exame de próstata, marcar uns exames laboratoriais que possam diagnosticar uma diabetes, que a diabetes depois pode ser causa importante nas doenças cardiovasculares. Então, são coisas simples. Um exame de fundo de olho para saber se existe alguma patologia oftalmológica. Então, são coisas dessa natureza que nós pretendemos, e com isso, diminuir que esses homens possam vir a ser pessoas inativas ou mesmo ter o seu tempo de vida abreviado, com uma morte precoce. Esse urologista reforça que os homens precisam ficar mais atentos à saúde para evitar complicações. É preferível que eles detectem os problemas de saúde antes que eles comecem a ter sintomas. Então, que ele crie a cultura, como isso é muito forte nas mulheres, de avaliação regular e contínua para prevenir, né? Para trabalhar com prevenção de problemas de saúde. Professores e servidores públicos interessados em representar o INEP durante a aplicação das provas do Enem deste ano, têm até a próxima segunda-feira, dia 7, para fazer o cadastro. A remuneração é de R$ 318,00 por dia, por 12 horas de trabalho. Para participar, o servidor precisa apresentar o diploma do ensino médio e estar empregado no Poder Executivo Federal. Já no caso do professor, é necessário estar cadastrado no censo escolar e trabalhar na rede pública. Os certificadores não podem estar inscritos no Enem ou ter parentesco em até terceiro grau com algum candidato. Para outras informações, acesse inep.gov.br. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na nossa página na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.